Galera provavelmente você já deve ter visto esses vídeos que estão viralizando na internet principalmente para as redes sociais de vídeo curto como Tik Tok, Shorts do YouTube, Kawaii, enfim vários vídeos e um detalhe pessoal que esses vídeos foram feitos lá das gringas né o pessoal agora está trazendo aqui para o Brasil e fazendo esse tipo de conteúdo tá bom bem simples, fácil e rápido para fazer isso não tem segredo nenhum a primeira coisa que a gente vai fazer aqui galera para criar nossas imagens aqui a gente precisa utilizar um gerador de imagens eu gosto de utilizar o Bing porque as imagens ela fica bem bacana tá depois disso precisamos acessar o ChatGPT para criar nossa narração depois jogar no CapCut junto com o áudio e fazer a pequena história tá bom no caso aqui galera eu pedi para o ChatGPT criar um roteiro e cenas de uma história de um gatinho ficou triste porque sua namorada terminou com ele enfim se quiser pausar o vídeo para ler como eu pedi aqui para o ChatGPT criar aí fica a seu critério no meu caso ele mandou uma narração aqui né um roteiro bem grande galera eu não queria esse enorme roteiro porque ia ficar ruim para criar o vídeo e gerar as imagens então eu pedi para o ChatGPT fazer uma narração mais curta e claro né ele trouxe uma narração bem curtinha aqui mesmo conforme vocês estão vendo depois disso abri o Word e joguei a narração o nosso roteiro aqui nesse texto tá eu modifiquei algumas coisas tá galera para ficar bem intuitivo mas vocês podem mudar também depois que o texto for gerado tá se vocês quiserem mudar alguma coisa é critério de vocês a narração tá pronta e um detalhe que eu quero frisar aqui para vocês que toda vez que você for colocar o seu prompt no final da frase você vai colocar 3D Style Pixar ou animação ou então 3D Style animação tá bom qualquer um desses aqui vai dar certo eu já passei aqui o mouse em cima para vocês frisar essa esse script aqui então voltando aqui no Bing eu vou deixar ele aberto vou abrir aqui a minha narração e a primeira narração que ele fala é um gatinho cinza que o nome dele é Tom e uma gatinha branca a luna no caso aqui eu vou colocar a gatinha branca que é a luna que era inesperável inseparáveis sempre felizes juntos vou copiar toda essa informação vou colar aqui mesmo vai ser em português como eu falei para vocês no final da frase no final da frase vocês vão colocar 3D eu vou clicar no botão aqui criar bom galera ele criou aqui né no caso ele deixou até o gatinho cinza ali com lenço rosa mas no caso aqui eu deveria refazer aqui o meu prompt né como eu já tinha feito os testes eu deixei com os prontos aqui então eu vou pegar esse daqui foi que eu gostei mais tá que foi essa imagem aqui beleza então vou clicar no botão para baixar né nessa essa setinha aqui baixar ou você pode vir aqui salvar como falar como jpeg beleza a nossa primeira imagem ela foi criada tá galera agora vou voltar para o nosso roteiro aqui que seria ali a cena 2 e vou clicar no botão ali ele fala né que naquele dia a gatinha branca de lenço rosa luna disse adeus então vou copiar só essa parte aqui depois eu crio a outra cena tá deixar aqui o 3D style animation vou apagar daqui para cá e vou colar clicar no botão criar vamos ver o que ele vai gerar aqui para nós tá então criou aqui quatro imagens tá aqui um detalhe bem interessante que ela disse adeus então você precisa pegar uma imagem que vai estar de acordo com o seu gosto então eu poderia pegar essa imagem vou salvar essa vou salvar essa imagem aqui também tá aqui eu gostei bastante beleza as imagens salva agora eu vou passar para a próxima tá galera que seria ali a última não vou pegar todas né falta só mais duas aqui senão o vídeo vai ficar muito longo vou fazer rapidinho aqui já volto é eu já criei todas as imagens beleza agora eu vou abrir aqui o cap cut para quem não sabe o cap cut para editar para edição de vídeo tal já tem um vídeo aqui no canal de como fazer isso você vai clicar aqui em criar um novo projeto só clicar aqui no botão para importar mas antes de importar agora a gente vai acessar o eleve labs tem vídeo aqui aqui também no canal de como acessar e criar uma conta tá aqui no eleve labs galera depois disso você vai clicar do lado direito ali no speech né para ver essa essa aba aqui e aqui nessa parte você vai definir a sua voz tem várias aqui galera depois que você escolheu a voz você vai clicar no botão aqui settings né para escolher eleve múltiplo igual v2 depois de selecionar agora você vai clicar no botão para gerar o speech né para de gerar voz robótica ali do tom que você escolheu claro né você precisa colocar a sua narração aqui como eu já colei a minha e já fiz o download então ela tá aqui embaixo ela vem dessa parte para fazer o download não tem segredo depois que gerar aqui seu speech vamos aguardar aqui para gerar tá lembrando que o eleve labs ele te dá 10 mil minutos para você poder utilizar a cada cada mês tá bom depois disso tá gerando o áudio deixa eu pausar aqui e clicar no botão nessa seta para fazer o download com a imagem e o áudio pronto vamos abrir aqui o cap cut clica no botão importar e agora a gente vai importar o nosso projeto aqui você vai ouvir o seu áudio né vou arrastar o áudio aqui embaixo você vai colocando as imagens de acordo conforme ele vai falando tá como eu sei mais ou menos a sequência aqui forma vocês estão vendo aqui galera a imagem ela tá quadrada então eu vou mudar a proporção aqui no meu caso eu vou postar para vídeos curto que seria 9 por 16 como eu alterei e a tela ficou menor é só aumentar um pouquinho aqui basicamente dessa forma tá bom e agora você vai a juntar as imagens e ouvir ao mesmo tempo um dia feliz no parque gatinho tom e gatinha luna eram inseparáveis sempre felizes juntos no parque como ele falou um adeus inesperado eu vou jogar aqui a imagem da gatinha tá dando um adeus ali vou aumentar falou o coração partido a gente coloca a imagem aqui né finalizei vocês viram que é bem simples tá galera não tem segredo nenhum tá só vou ajustar aqui o tamanho quiser inserir uma música aqui vou inserir uma música da biblioteca do YouTube mesmo e de adicionar o som vou clicar aqui em cortar música ficou um pouco alta eu clico na música vou aqui do meu lado direito e baixo o volume colocar em 35 mais ou menos 33 e vou dar o player gatinho tom e gatinha luna eram inseparáveis sempre felizes juntos no parque um adeus inesperado mas naquele dia gatinha luna disse adeus gatinho tom não entendeu o porquê o coração partido gatinho tom agora sozinho viu gatinha luna com outro gatinho de vermelho seu coração se partiu triste o tom era só clicar no botão aqui em cima exportar o nome do seu arquivo e salvar no formato aqui 2k para imagem ficar nítida tá bom procedimento simplesmente simples fácil e rápido espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários eu falando por aqui